A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade afetar três recursos especiais para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e discutir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e de falência. Os recursos que dão base à discussão do tema cadastrado como o 1.250 são de relatoria do ministro Humberto Martins, que destacou a importância do tema ao citar que a Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas recuperou 12 acórdãos e 299 decisões monocráticas do STJ sobre o tema. Até que o tema seja julgado, está suspenso pela segunda sessão o trâmite de todos os processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenham havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância ou que estejam em tramitação no STJ. Música Música